Fala galera, beleza? Mais um chiller terminado, esse daqui é um chiller de 6.000 quilocal Prontinho pra trabalhar, já chegando em 9 graus Aqui a gente consegue fazer o teste prático, a gente coloca uma resistência térmica Pra poder simular a máquina que vai ser refrigerada do cliente Então, agora a pouco tava baixando rápido a temperatura, agora já vai baixar bem mais devagar Porque agora tem uma resistência térmica Então aqui a parte do bypass, essa parte do bypass Caso o chiller não esteja dando conta lá da máquina Se esteja subindo muito a temperatura, a gente abre pra poder a água circular aqui no sistema E conseguir trabalhar com chiller mesmo com uma temperatura um pouco mais alta na máquina Então tá aí, vamos ver a temperatura como é que tá Aqui já tá bem gelado, chegando próximo a 7 graus já Prontinho, só trabalhar Outra coisa que pode ser utilizado o bypass É quando, por exemplo, aqui a mangueira sai um diâmetro muito menor Então vai pouca água pro sistema, então a gente orienta a dar uma abridinha no bypass Pra poder essa água ir pra máquina e ter um retorno suficiente Abastecer a máquina e não parar o processo do chiller Se tiver falta de água, ele vai parar Aparecer esse alarme aqui Alarme de fluxostato Então o fluxo não pode parar no chiller Por isso a gente orienta a usar o bypass